Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, ative as notificações aqui na PlacarTV, inscreva-se no canal, que aí você vai ficar ligado toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui, como este, em que a gente vai falar sobre a vitória do Flamengo, boa vitória do Flamengo por 3x0, sobre o Bangu, e o Flamengo assume a liderança do Campeonato Carioca, empata número de pontos com o Fluminense, mas lidera no saldo de gols, né? Afinal de contas, as duas equipes têm 14 gols marcados, o Flamengo sofreu apenas um gol naquela partida contra o Nova Iguaçu, que jogou com os garotos. Já o Fluminense levou cinco gols. Mas sobre o jogo propriamente dito, vimos uma grande atuação do Pedro, né? O jogador, o centroavante, camisa 9 do Flamengo, estava endiabrado, marcando três gols o primeiro deles no primeiro tempo. Veja, o Flamengo não fazia uma grande primeira etapa, até que o Arrascaeta tirou um coelho da cartola, deu um passe em profundidade para o Pedro, que fez uma grande jogada e tocou na saída do bom goleiro do Bangu, Gabriel Leite, né? Que fez boas defesas durante toda a partida. No segundo tempo, o Flamengo viu outro jogador despontar. O volante, Igor Jesus, cria da base, que fez um grande jogo para mim, foi o segundo melhor em campo. No lance do segundo gol, dá um bote lá na frente, na saída de bola do Bangu, toca para o Luiz Araújo. Luiz Araújo faz o cruzamento para o Pedro completar para o gol. E no segundo tempo, houve uma cabeçada do Fabrício Bruno também. Gabriel Leite fez a defesa, mas o Pedro, no rebote, acabou dando os números finais ao placar na vitória do Flamengo por 3 a 0. Gabriel entrou no lugar do Arrascaeta, Bruno Henrique entrou no lugar do Luiz Araújo, jogou pelo lado direito em determinado momento da partida. Tite deixou Pedro, Gabriel e Bruno Henrique jogando juntos. Já imaginou se esse ataque pega? O torcedor do Flamengo pode ter grandes notícias para a temporada. Eu acho que a grande notícia desse jogo é a partidaça que o Pedro fez, assim como o grande jogo do Igor Jesus. A grande notícia para o Tite é que ele não vai precisar de mais um volante. O Flamengo já tem três jogadores habilitados para esta posição. O Eric Pulgar, que estava suspenso por isso, não enfrentou o Bangu. O Alan, que está passando por um processo de recondicionamento muscular. Sei lá o que é isso, mas, mais uma vez, por questões físicas, desfalca o time do Flamengo. E o Igor Jesus, que vem jogando muito bem. Depois de cinco meses voltando a jogar, ele já era um jogador muito promissor. E tem uma dinâmica muito importante ao meio de campo, desarmando e ajudando na criação das jogadas. É um Flamengo que vai encontrando a sua melhor forma e é, sim, candidatíssimo ao título carioca. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.